Música Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje nós vamos falar da avaliação trienal da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E tem notícia boa. O programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia conquistou a nota 7 e agora tem padrão internacional comparado aos melhores cursos do mundo. Os convidados para o bate-papo são Alexandre Valmott Borges, diretor de pós-graduação da UFO, e também Márcio Barsi, que é o coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Obrigado. Professor Alexandre, eu começo com o senhor. Como é que está a UFO com relação à avaliação anterior da CAPES? Olha, primeiro eu acho que é um motivo de felicidade, né, para toda a comunidade universitária da UFO. E eu até diria o seguinte, na verdade, não só com a avaliação anterior, mas com as avaliações anteriores. O ano de comemoração dos 35 anos, e se desse para a gente botar no papel uma espécie de um desenho de uma curva, né, a gente vai ver que a nossa seta é para cima, né, uma seta de subida, não só no triênio anterior, mas ao longo de toda a história, né. Eu diria, assim, que qualquer aluno, professor, né, os servidores da UFO podem hoje chegar, aquela famosa batida no peito, né, com orgulho, e dizer, olha, estamos numa progressão interessante. E talvez o símbolo maior, a ilustração maior disso, né, desse progresso aí de todo esse período, é justamente a nota 7, né. A nota 7 é como se fosse o parabéns maior, né. Histórico para a instituição, inclusive, né. Histórico, né, algo assim notável, né. A engenharia mecânica, sob qualquer parâmetro, né, você mesmo colocou na chamada do programa, é um parâmetro internacional. Alto padrão internacional. Vamos colocar o alto aqui, vamos valorizar, né. Com certeza. E fora isso, né, além da engenharia mecânica ter alcançado esse patamar maravilhoso, no conjunto, né, de todos os nossos, somos mais de 30 programas, né, 38 ao todo, nós vemos, no geral, uma subida, né. E alguns outros programas, inclusive, já são vizinhos, aqui de nota do professor Márcio. Nota 6, muita nota 5, né. Nota 6, exatamente. Professor, é uma responsabilidade, o senhor que agora continua à frente aí da coordenação do programa, né, só faz aumentar, porque não basta conquistar, é preciso manter e isso significa um trabalho contínuo, né. Sim, acho que agora a coordenação tem que sempre ficar de olho, né, na forma de avaliação da CAPES, para ficar sempre monitorando os nossos números, né, para manter o 7. Acho que agora o programa tem uma responsabilidade maior de manter esse nível. Acho que é mais difícil manter do que chegar, do que conquistar. É dar o exemplo e chamar os outros programas, né, ou seja, é possível, estamos no caminho certo. Sim, é, acho que para isso tem, tem uma, tem que ter o apoio, né, da instituição, principalmente da pró-reitoria, como a gente tem tido, né, e o olhar atento da coordenação do curso, né. O coordenador, acho que ele não, a coordenação do curso, ela não vai melhorar os números, né, mas ela tem que estar atenta para saber como é a avaliação, o que é avaliado, para tentar chamar isso para o programa, avisar, informar a todos os professores, né, o que nós precisamos para ser um curso 6, 7, né, para ser um programa de excelência. E considerar que o que foi avaliado foi o triênio, então, assim, a coordenação muda, mas o trabalho fica, né. Sim. É preciso ter esse tipo de preocupação, né. Olhar, quer dizer, a conquista não é minha, é também de quem esteve anterior, né, e quem vai assumir depois, né. É uma visão sistêmica, né, de que um alimenta o outro, nesse sentido, né. Sim, eu acho que aí é importante ter uma equipe, né. A pós-graduação em engenharia mecânica, há três triênios, né, que é uma equipe formada pelo professor Gilmar, a professora Sônia, que a gente sempre trabalha ali na hora de fazer relatório, na hora de fazer, preencher os formulários da CAPES, né. Então, é sempre um ajudando o outro. Quando um era o coordenador, o outro ajudava, quando inverteu, eu acho que isso é... Em nome de todo mundo que está nos bastidores, agora, do programa UFO no Plural, eu quero parabenizar o senhor na figura da UFO e você na figura da engenharia mecânica, né. Vocês acreditam que essa conquista, ela vai fazer aumentar a procura pelos cursos de pós, especialmente em engenharia mecânica? Olha, é... Há algo, né, que a gente pode falar, assim, porque quando conversamos da nota 7, dá aquela impressão, olha, saiu um conceito, né, maravilha e tal. Eu acho que a gente vai ter que começar a pensar, né, e todos aqui na UFO, na mudança no nosso cotidiano. Porque, na verdade, o 7, como foi bem colocado, né, significa o seguinte, este curso de engenharia mecânica é um curso atrativo para todo o mundo. Aquelas coisas que, de vez em quando, nós fazemos aí, né, as pessoas abrem uma página de uma universidade americana famosa, olha, isso aqui é um grande centro de estudos. Ou seja, a engenharia mecânica entrou nesse patamar. Hoje nós temos isso. Exatamente. Então, o que vai acontecer? É claro que é o primeiro 7, né, como você mesmo falou, torcemos para que outros venham, né. Temos cursos nota 6, cursos nota 5, acho que no próximo treino vamos ter mais surpresas positivas, né. Isso significa que aqui no nosso dia a dia, vocês imaginem, né, como que vai mudar o cotidiano, a quantidade de professores, alunos, pesquisadores de outras partes. Infraestrutura, laboratório, né, professor? Com certeza, com certeza, né, com certeza. Agora, o professor Márcio colocou uma coisa que é muito interessante, né. Toda grande conquista vem acompanhada de uma dose de responsabilidade imunos, né. Isso é uma coisa que foi muito bem colocada por ele, né. Alcançamos o 7. Ótimo. E agora, a manutenção do 7. Pois isso, na verdade, não é um dado congelado, né. O triênio já começou. Já começou, já passou um ano. Exatamente, né. E daqui a pouco nós estaremos de novo aqui na TV Universitária esclarecendo o próximo triênio, né. Já fica o convite. Ufo no plural, vocês vão dar a boa notícia aqui. Não vai ser só da mecânica que outros venham, né. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da questão dos critérios que a CAPES considera e avalia para dar essa nota. Bom, eu vou falar em termos gerais aqui, depois o professor Márcio acaba complementando, né. A avaliação da CAPES é algo, vamos dizer assim, com um enorme conjunto, né, de elementos que são pesados para atribuição do conceito. Seria impossível, né, em poucos minutos ou segundos, a gente fazer uma espécie de lista da tabela. Mas a gente pode falar de algumas coisas gerais, né. O primeiro é óbvio, a gente já comentou aqui, é que o programa demonstre que o que ele produz, aquele acumulado de conhecimento de pesquisa, é algo que consegue circular em todo o mundo. Então, os trabalhos dos nossos colegas da engenharia mecânica, eles são lidos, eles são visados, eles são de acesso às pessoas na China, às pessoas nos Estados Unidos, às pessoas na Europa, referência para o mundo inteiro. Exatamente. E outra, é claro, né, tem uma série de aspectos cotidianos, como, por exemplo, o tempo de defesa das teses, o tempo de defesa das dissertações, respeitando um padrão temporal que os órgãos como a CAPES acham adequados, na verdade. Mostrar que o programa tem um projeto, tem uma clareza, que ele tem um começo, um desenvolvimento, um fim, um fechamento, um corpo docente, né, o currículo dos professores, né. Claro, claro, altamente qualificado. Então, esse conjunto acaba formando, né, a atribuição do conceito, e no caso da engenharia mecânica, esse conjunto está muito bem estruturado em Taio Sete, né, professor? Isso. Eu sei que o professor Alexandre está doidinho para falar. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando, ó, como é quase já pré-véspera de Natal, nós temos mensagens dos servidores UFO para você, que é nosso telespectador. O UFO no plural vai para o intervalo, mas volta já já. Eu sou Elcione de Lima, sou regente do coral, do AFRID, atividades físicas e recreativas para a terceira idade, e creio, acredito mesmo, que o Natal é a festa mais linda, religiosa, então nós tenhamos, que nós possamos ter mais harmonia no coração, porque quem toca, seu bem foca, e como bem diz o ditado, quem canta, seus males espanta. Feliz Natal para todos, boas festas, união, paz e alegria. Oi, meu nome é Milena Avantini Soares, eu sou estudante de engenharia mecatrônica, e eu quero desejar para todo mundo um feliz ano novo, um feliz Natal, e que o espírito natalino possa entrar dentro do coração de todo mundo, para que as pessoas fiquem melhores o ano que vem, e que o mundo possa melhorar, que é isso que a gente está precisando. Eu sou o Hernani Alvesila, eu faço educação física, o colaborador do projeto AFRID, venho desejar a todos vocês um feliz Natal, que Deus ilumine a vida de todos vocês nesse próximo ano. Oi, meu nome é Daniela, eu faço jornalismo na UFO, eu queria desejar um feliz Natal para a TV Universitária, para todos da UFO, e para minha família lá de Petrocínio. Meu nome é Mariana Moraes Guimarães, sou universitária, faço curso de educação física, gostaria de desejar a todos um feliz Natal, e que um próspero ano novo, e que ele seja repleto de muita paz, saúde e alegria para todos. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre a avaliação trienal da CAPS, especialmente sobre o programa de pós-graduação em engenharia mecânica da UFO, que conquistou nota máxima. Eu volto com o senhor, professor Márcio, falando agora da questão das notas, quer dizer, vai de 1 a 7, mas o que elas expressam? Sim, o sistema de avaliação da CAPS é bem detalhista, um pouco complexo, são vários quesitos, vários itens, mas a CAPS, depois que a gente preenche os formulários, junta os 3 anos e ela começa colocando os programas todos em nível 5. E aí começa a separar quais os que vão cair e quais os que vão subir, podem subir para o que eu chamo de grupo de excelência, 6 e 7. O 5 é máxima só para mestrado? Não, na verdade... E 6 e 7 para doutorado? A nota 4 seria o quesito mínimo para você poder oferecer uma proposta de doutorado. Acho que é importante se orientar o seguinte, nada é automático, tudo depende de conquistas. Então, esse sistema seriado de 1 a 7, na verdade as notas 1 e 2, significa que o programa ou não obteve aprovação, ou se ele já estava, ele vai ser retirado. Ele precisa de alterações para continuar? Não, ele é retirado. Se tirou a nota 2, ele vai ser retirado do sistema. Então, na verdade, a nota para você ter funcionamento regular é a nota 3. Aí de 3, como o professor Márcio colocou, você tem escalas de subida. Se obtiver a nota 4, você tem a possibilidade de oferta... De oferecer o doutorado. Do doutorado, mediante autorização também do órgão. A nota 5, desculpa se eu vou usar aqui uma expressão, um senso comum, ela seria uma espécie de alerta. Qual alerta? Olha, você já reúne uma série de condições, seu doutorado está bem estruturado, parabéns, só que agora a tarefa é você subir para as notas de excelência, que são 6 e 7. Aí entrar numa briga. Exatamente. Um dado curioso, o professor Márcio colocou, que esse é um programa complexo, e vamos procurar explicar para o pessoal o que é complexo. Ele é exigente o tempo todo. Tanto que uma coisa curiosíssima, que pouca gente entende, é que eu não posso ter estabilidade. A sua nota não pode ser sempre 7? No 7 eu topo. Mas essa estabilidade também é relativa, porque tem um outro lado... Que eu posso cair, né? E, na verdade, é o seguinte, isso é uma grande corrida, em certo sentido. Por quê? Os outros tantos programas de engenharia mecânica, se, por exemplo, a mecânica reuniu um certo conjunto de atributos de excelência, nesses três anos, outros programas poderão chegar a esses atributos e superar. Então, quando o professor Márcio coloca que tem ônus, cheguei no 7, e eu tenho que manter essa nota em competição com os outros. Eu não posso imaginar, tirando o caso da engenharia mecânica, por exemplo, Ah, recebi um 4 e vou montar o meu doutorado. Então, estamos contentes. Vamos ficar estabilizados na nota 4. Não, porque a estabilidade tem sentido de punição. Você vai cair de nota no próximo... Como é que você ficou três anos sem evoluir? Como é que você, por exemplo, não passou a oferecer o doutorado? Por que você não melhorou o seu mestrado e chegou a 5? É nesse sentido. É uma nota 5, né? É uma nota boa. Tanto que, acima de 5, já é o PROEX, os programas de excelência. Então, a nota 5 é um programa já estabelecido, já é um programa bom. Agora, consolidado. E agora, quando passa para o PROEX, já são programas que se destacam. Então, vale lembrar, sim, que a gente é avaliado por pares, né? Então, não significa que o programa de engenharia mecânica vai ser melhor que o outro programa. Não, porque ele está sendo comparado com os seus pares. As normas são diferentes. Como é que o pessoal da mecânica recebeu essa notícia? Deve ter sido uma efervescência, né? Foi realmente, foi uma satisfação muito grande, né? Assim, no dia que saiu o resultado, a gente... Nós fizemos uma pequena comemoração, assim, interna. Foi uma conquista. Valtem teve um molhinho, uma vela 7. É, fizeram uma menagem. Olha, vela 7, que coisa boa. Que vêm outras velhinhas. Professor, e eles conseguem compreender o grupo todo, está alinhado com essa questão da responsabilidade? Ah, sim. Sim. Porque hoje, quem está no programa de pós-graduação tem que saber o que é ou como é a avaliação. Está ali porque ele foi credenciado para estar participando de um programa de pós-graduação num com esse nível. Então, todos estão conscientes do que a gente precisa fazer. E a contribuição dos alunos, porque tem que ter a produção científica, né? Quer dizer, é preciso ter pesquisas de excelência. Isso, é uma das avaliações. A CAPS avalia, né, um dos itens avaliados, são itens e quesitos e itens, né, vários quesitos e vários itens, quantas publicações com o dissente. Se o programa tem muitas publicações, mas não tem participação do dissente, é porque não faz teses e dissertações de qualidade, né? A forma de medir a qualidade das teses e dissertações é se gerou uma patente, se gerou uma publicação num periódico A1 da CAPS. Então, é um dos itens. Não adianta nada o programa publicar muito, mas não tem dissente. Não é quantidade. É as duas coisas, né? Não é as duas coisas. Quantidade e qualidade. E como é que a gente está? A gente, engenharia mecânica, com relação ao restante da UFO, no quesito produção científica. Estamos bem? Sim, acho que tem programas até, que publicam até mais que a engenharia mecânica, só que a exigência de outros é diferente, os números são diferentes, né? Para cada, nós somos do grupo da engenharia 13, que além de mecânica, produção, naval e algumas outras, né? E é um curso, um programa que tem parcerias interessantes. Quando a gente está fora da UFO, a referência para as engenharias aqui é, nossa, a engenharia da UFO é monstra, né? Quer dizer, todo mundo reconhece essa competência. Sim, sim. Vocês também percebem isso, escutam, ah, não, o custo tal, mas a engenharia enche a boca para falar, né? Sim. E o incentivo para produção por parte da instituição, ela tem acontecido, professor Alexandre? Bom, na verdade, tem aquela brincadeira, né, professor, que o professor Márcio colocou que é muito mais do que apetite trabalhar na pós-graduação é vocação, na verdade. É claro que há uma série de apoios, né, apoios desde a infraestrutura até outros auxílios financeiros que a instituição e os órgãos de fomento ligados à pós-graduação oferecem, né, aos programas. É interessante notar, né, talvez aí venha uma coisa destacável, que na verdade a nota 7 também traz, né, essa grande vantagem ou facilidade em obter esses apoios. Ora, porque é evidente que não podemos esperar que os órgãos de fomento e o próprio governo digam parabéns, nota 7, agora se vire, né, ao contrário. E só isso, não, quero mais, quero a minha parte em dinheiro, né, eu tenho um amigo que costuma dizer isso, quero a minha parte em dinheiro. Não, mas isso acontece, né, os programas de excelência, os programas 6 e 7 que chamam programa de excelência que... Escancaram as portas das verbas, é por aí. Não sei se escancaram, né, mas eles entregam a chave, pelo menos, né, porque o cofre assim é essa, né, já tá bom. Na verdade, uma das coisas também que um programa nota 7 vai se caracterizar, implicitamente, é eficiência na gestão de recursos. Então, o 7 não é simplesmente uma abundância de recursos, mas uma eficiência na gestão, coisa que a engenharia mecânica fez muito bem. Essa eficiência é notável. Vamos falar disso, então, no próximo bloco. UFU no Plural vai agora para um rápido intervalo. Você acompanha mensagens dos servidores da UFU de um Feliz Natal para você. A gente volta em instantes. Olá, eu sou Geni Costa, sou aqui do curso de Educação Física, coordeno o projeto AFRID, que é Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade, e tenho o prazer de estar aqui cumprimentando e desejando a todos os ouvintes da Rádio e TV Universitária que este Natal seja de muita bênção, muita paz e que o ano novo, 2014, seja repleto de surpresas boas. Meu nome é Isaura, eu sou servidora da FAEF e gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo, que em 2014 a TV Universitária seja ainda melhor. Meu nome é Gustavo, sou universitário, curso de Educação Física, sou colaborador do AFRID. Estou passando para desejar a todos um Feliz Natal, um Deus no coração. É Natal, é tempo de festa, de alegria e de confraternização. E eu, André Miranda, venho desejar a vocês um ano repleto de realizações, um Natal de muita paz, saúde, alegria e amor. Um beijo enorme e felicidades nesse ano que se inicia. Meu nome é Bruna Lobos, eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Beijos para todos. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Oi, meu nome é Laura Junqueira, eu faço jornalismo aqui na UFO e eu queria desejar um Feliz Natal para a TV Universitária e também para todos os estudantes da UFO e em especial para a minha família e para as minhas duas amigas que estão aqui do meu lado me vendo. Feliz Natal, gente! Oi, gente! Eu estou aqui embaixo de chuva para desejar para vocês um Feliz Natal e um ótimo ano novo, principalmente para a galera do jornalismo e que ano que vem seja um ano maravilhoso para todos nós, que é um ano de formatura e de muitas festividades. Feliz Natal! De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. Hoje falando da avaliação trienal da CAPS e do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFO que conquistou nota máxima. Os convidados para esse bate-papo são Alexandre Valmott Borges, diretor de pós-graduação da UFO e também Márcio Bárcio Silva, coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Você acompanhou aí durante um intervalo mensagens de Natal. Eu agradeço em nome do pessoal que ajuda a fazer UFO no Plural e desejo também para vocês Feliz Natal, tudo de bom! Vamos continuar então o nosso bate-papo. No bloco anterior falávamos da questão dos recursos, que a nota máxima, a excelência vai nos ajudar a garantir mais verbas. Professor Alexandre, a UFO, ela oferece recursos da própria instituição para financiar pesquisas de pós? De uma maneira bem abrangente, a gente pode dizer o seguinte, nós temos um mix de quatro grandes fontes de financiamento para pós-graduação. Os recursos que a própria Universidade Federal disponibiliza, a própria existência de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação já explica isso, a gestão de alguns recursos. Os recursos próprios do governo federal, os recursos próprios das agências de fomento E aí a quarta, o quarto caminho, que aí no caso a engenharia mecânica tem uma bela trilha nisso, seria justamente em outros órgãos, inclusive instituições internacionais. Ser coordenador, e aqui os parabéns ao professor Márcio, é ter uma habilidade de gerenciar essas ofertas variadas. Por isso que eu falei, muito mais do que um olhar de abundância, é necessário ver e valorizar o trabalho de uma coordenação como a da mecânica, pela boa gestão, descobrir as oportunidades, na verdade, porque não existe, talvez essa seja a pergunta, não existe o recurso preparado na caminha, pronto para você deitar. É preciso buscar o tempo todo. E para produzir conhecimento, que é o que faz, é um grande diferencial competitivo, não é professor? Professor, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, não estou tirando não, professor Márcio, dos outros programas, porque a gente teve nota, vamos falar disso. Se a gente olhasse hoje e fizesse um retrato, a gente vai ver uma grande pirâmide, lá na ponta está a nota 7, belíssima, aí nós temos os programas nota 6, imuno. Foram dois, né? Dois, a imuno e a ecologia e conservação de recursos, essa nota 6, então já é um anúncio claro, que na sua próxima pauta de entrevista... Sim, vamos ter mais 7, vou ter que pedir para aumentar o estúdio e botar mais cadeirinhas. Exatamente, nós temos aí nove programas nota 5 e nove programas nota 4. Eu gostaria de falar, porque não quero passar nenhuma impressão equivocada aos nossos telespectadores. E essas notas 3 aí, até nisso eu acho que essa avaliação tem um sentido bastante positivo. Você mesmo mencionou na abertura do programa, essa avaliação é trienal. Grande parte das nossas notas 3 são de programas que começaram durante o triênio. Ou seja, na prática, para que todos entendam, não é possível esperar uma subida no que está começando agora. Programa de pós da mecânica tem quanto tempo? 30 anos, professor? O mestrado começou em 84, a primeira defesa foi em 86. Não que isso seja impossível, não é isso que a gente está discutindo aqui, mas é preciso trilhar um caminho e é desafio atrás de desafio. Só para ter uma ideia, ilustrando de como as coisas vão correr em uma velocidade impressionante, nesse momento, ou seja, dezembro para janeiro, nós temos mais nove propostas de nove novos programas que se tudo der certo ano que vem estão iniciando, estarão iniciando, perdão. Nove propostas, quer dizer, são cursos que já montou o curso, mandou o programa e está esperando o retorno da CAPES. Exatamente. Alguns ainda em tramitação interna, obviamente, mas a partir do ano que vem, essas propostas todas, esses projetos estarão na CAPES. Já que a gente está em fim de ano, mensagem de otimismo, a minha vontade é que crie muitos programas profissionais de pós, mas profissional, porque a gente tem muito acadêmico, profissionais são poucos ainda, né? É, até porque, na verdade, o arcabouço regulador institucional da CAPES sobre os profissionais é relativamente recente. Mas nós já temos aí programas extremamente importantes, profissionais, notadamente voltados à formação dos nossos professores, da educação básica, do ensino, né? E talvez uma boa novidade aí de final de ano para grande parte do público telespectador, dos nossos servidores, dos nossos colegas aí do curso de administração preparam o mestrado profissional em gestão pública. E esse também a gente vai ter o retorno em janeiro. É, na verdade, nós oferecemos, para esclarecer as datas, né? No começo do ano, nós encaminhamos, é um formulário eletrônico, né? Para a CAPES e provavelmente, metade do ano que vem, por julho, nós temos já a possibilidade de um resultado e essa boa notícia, né? Oxalá tenhamos essa boa notícia. Amém. Os institutos que estão pensando, qual que é o caminho para eles? Eu quero passar a oferecer. Que trâmite que ele precisa fazer? Fran, na verdade, eu vou ter que abrir um pouquinho e dizer o seguinte. Hoje, nós temos uma situação peculiar. Praticamente todas as unidades da UFO têm o seu programa. Aquela história do montinho de areia, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo em uma determinada hora que ele já não sobe tanto e ele começa a expandir. Ele começa a esparramar para a base. Então, o que nós temos, por exemplo? Na Artes, né? É apenas um exemplo. Há um programa. Esse programa já vai segmentar e provavelmente nós temos oferta de quatro programas dentro daquela unidade, né? A gente pode pegar outros exemplos aqui, engenharia elétrica com engenharia biomédica e tudo mais. Então, neste momento, o cenário é esse de uma segmentação e ampliação, né? Dentro das próprias unidades, uma vez que, isso também é um feito notável, né? Nossas unidades, praticamente todas, têm oferta, né? Temos alguns desafios. Os desafios hoje residem nas nossas expansões, né? Os campos novos. Os fora de sede, né? O Pontal, Ituiutaba e Monte Carmelo. E, claro, são campos novos. Alguns nós até sabemos dos problemas estruturais, né? Outros precisamos conhecer ainda, né? Exatamente. É desafio a palavra que você colocou, né? Exatamente. Mas o horizonte é muito bom. O horizonte é muito bom. Auspicioso. Que bom. Gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero mais uma vez parabenizá-los. Professor, boa sorte. Certamente o senhor vai precisar, tem ainda mais dois anos, né? O que um já foi, para trazer de novo Nota 7. E o professor Alexandre estará aqui com outros, certamente, outros programas. Muito obrigada pela participação. Obrigado. O Ufo no Plural termina agora. Eu quero agradecer de forma especial a você que está em casa, pela preferência e audiência. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau.